A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião para tratar da disponibilização de energia elétrica às famílias que desocuparam a área no campus da Universidade Federal de Santa Maria. O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 30 de agosto, na Sala da Presidência. Participaram da atividade o pró-reitor de infraestrutura da UFSM, o superintendente municipal de habitação e um grupo de representantes de moradores. Ao final, ficou definido que a Universidade vai fazer o projeto da rede elétrica. Depois de pronto, o projeto vai ser encaminhado à RGE Sul, que vai executar a colocação da rede elétrica em loteamento do bairro Nova Santa Marta, região para onde o grupo de moradores foi realocado pela Prefeitura. Nessa demanda que foi apresentada para a Universidade, a pró-reitoria de infraestrutura tem condições de elaborar esse projeto da rede elétrica e deverá fazê-lo e entregar dentro de três semanas. Assim que a parte elétrica estiver resolvida, conclusa, eles já poderão se mudar, porque o município, através da companhia da Corsã, já providenciou a ligação da rede de água. Então, sendo necessário esses dois meios, água e energia elétrica, as famílias já estarão prontas a se mudar para um novo local. Nós tendo em mãos este projeto, teremos então um segundo momento, uma nova reunião com as partes e novamente com a RGE, para que então possa se dar o pontapé inicial já deste projeto. A gente espera então que, em curto prazo de tempo, estas famílias possam estar com dignidade, tendo já os seus lotes, como foi demarcado, já com a parte hidráulica, agora com a parte da energia elétrica e que possam também, através de todos os seus meios, dentro da sua possibilidade, fazer a construção das suas residências. Por orientação da Justiça, 31 famílias foram retiradas da localidade da Vila Olaria, no campus da UFSM, em março deste ano, e transferidas para o bairro Nova Santa Marta. Devido à falta de infraestrutura do bairro, os moradores ainda estão morando em casas alugadas, em outras regiões da cidade. Os representantes do grupo de moradores relatam algumas dificuldades enfrentadas, mas consideram positivo o desfecho do encontro. Dignidade, é só isso que a gente procura ter nesse momento, que a gente possa, se for o caso, a gente aceita de bom grado, sim, aquele espaço, mas que a gente possa ter a dignidade de morar com a nossa família, com nossas crianças, e com certeza sim, foi um avanço, foi um grande avanço para nós. Como a maioria de nós está pagando financiamento, o empréstimo para a construção da casa, que foi destruída, está bem difícil para pagar aluguel agora, então a maioria está enfrentando dificuldades nesse sentido, pagar aluguel, pagando ainda financiamento, o empréstimo da casa que deixamos. Depois que o projeto da Rede Elétrica estiver em posse da RGE Sul, a comissão vai articular uma nova reunião, com os mesmos participantes e a empresa de energia elétrica, para tentar agilizar a execução do projeto.